Olá, galera! Aqui é a Rio, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo. Olha aonde eu estou! Eu estou no cinema, galera! Quem aí adora cinema? Gente, eu amo ir no cinema. Os meus filmes favoritos são de suspense e comédia. Eu quero saber qual é o tipo de filme favorito de vocês do cinema. Eu vim com um grupo aqui, a gente até pegou um ônibus, né, galera? Veio mó galera aqui pra visitar o cinema do Roblox, porque parece que está passando uns filmes muito incríveis. E olha lá! O moço falou assim, Oi, pessoal, que filme você gostaria de assistir? E tem a Floresta, ou Coming Soon, que quer dizer vai lançar ainda. Então, a Floresta, né, galera? Não tem se vai lançar ainda, como é que eu vou escolher um filme que ainda vai lançar? Vamos ir dando uma olhada ali. Ih, tem uma casinha ali. E tem vários filmes aqui. Ó, ok, o filme que vocês escolheram foi A Floresta. E beleza, galera, estamos aqui. Olha só! É um lanchonete! Finalmente nós entramos aqui no cinema. Ai, dá pra pegar as coisas. Galera, peguei um chips, uma batatinha chips. E a menina falou, olha, eu quero descobrir quais são os lanches que tem nesse cinema. Eu já descobri. Tem uns chips aqui. O que é esse daqui? É outro chips? Gente, eu vou ficar cheia de chips. Quem adora comê-lo no cinema, gente? Eu amo comida de cinema. Tipo, cachorro-quente, pipoca. Olha lá! Bem-vindo ao cinema. O que vocês gostariam de comprar? Pipoca, né, gente? O que é mais que combina com cinema do que pipoca? Ai, delícia! Peguei pipoca, galera. Moço, olha só, será que os chips eu posso pagar depois? Porque eu tô com um pouco sem grana. Será que eu posso ficar devendo, gente? Já vem aqui no cinema. Cinema top. Ainda fica devendo, né? E olha só, galera, os chips. Que delícia! Nham, 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 nham. Chips, chips. Pessoal, muito obrigada por comprar. Divirtam-se! Ah, meu Deus, eu tô muito ansiosa, gente. Olha lá que cinema incrível. Esse cinema é realmente muito maneiro, pessoal. Realmente, olha só. Aqui são os filmes que estão passando. E aqui são as entradas, é a entrada do cinema. Oi, senhor! Tá tudo bem com o senhor? O senhor não tá com uma cara muito boa, não, gente. Olha a cara dele. Ó, a comida é muito boa, o Excel Pro falou. Gente, olha só. O senhor tá bem? Tá pensativo? Tá tudo bem com o senhor? E aí o Elge mesmo falou que não gostou, que achou... Ah! Que isso? Ele falou que tinha achado o cinema um pouco assustador. Onde você viu isso? Que eu não vi isso, gente. Fiquei com medo agora. Bom, de qualquer forma, a gente pode finalmente assistir o filme. Beleza. Tô um pouco de medo. Sigo um pouco... Quase fazendo xixi na calça, com fralda. Pus minha fraldinha e vou assistir o filme. Porque no Roblox sempre acontece alguma coisa nas histórias, né, gente? Nunca é tudo de boa. Bom, tô cheia de amigo aqui. Alguém vai me proteger, né, gente? Pelo menos tem um monte de gente. Opa! Ah, o Bravão! Olha lá o Bravão. Ele é... Ah, ele é o guarda de segurança do cinema. E ele falou... Ok, pessoal. O filme está prestes a começar. Eu vou abrir as portas. Então, vocês podem entrar. Bom, gente. Eu não sou trouxa, né? Sou um pouco, às vezes. Eu não vou ser a primeira a entrar. Porque nessas coisas de Roblox sempre acontece alguma coisa com o primeiro, né? Então, eu vou deixar alguém na frente para se tiver alguma coisa errada ali, a pessoa está na frente. Vamos lá. Ó, cada vez que passa uma fase, né, digamos assim, você vai ganhando moeda. Então, pelo menos rica eu fico, né? Por mais que eu morra, eu morro rica. Bom, vou escolher aqui... Ah, gostei. Vou sentar aqui do lado das amigas. Obrigada, amigas. Está um pouco longe, né, amigas? Mas está top. Ah, vou pegar minha pipoquinha. Pipoquinha deliciosa. A menina está com os chips, ó. Parece um travesseiro, né, os chips. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Não sei se sentar todo mundo junto dá certo, sabe? Porque pode dar alguma coisa errada. Beleza, acho que o filme vai começar. Está todo mundo de amigo, todo mundo best friend junto. Cadê o restante do povo, gente? Tinha um milhão de pessoas, agora somos quatro. Será que a galera desistiu? De assistir o filme? Foram no banheiro? Eu acho que a galera estava apertada para fazer xixi, ó. Silêncio, Renatinha. O filme está começando. Três, dois, um. Ué? Contagem de novo? Sete, seis. Silêncio. Desliguem os celulares. Todo mundo. E quem foi no banheiro foi, quem não foi, vai fazer xixi na... Que isso, ó. É o moço. Eu acho que bugou. Acho que tem algum hacker aí. O que que está acontecendo? Está dando bug, moço, no filme. Conserta essa lasqueira aí. Ei! O que que está saindo de... Agora que eu vi, tem alguma coisa saindo. Ah, não, eu sabia. Eu sabia. É um monstro, é um monstro. É um monstro. Se prepara para correr. Renatinha, se prepara. Corri! Ah, meu Deus. Ai, meu Deus, mamãezinha, socorrinho. Ai, mamãe, mamãe. Mamãe, você ficou presa? Ah, tem uma salinha aqui. Vou me esconder, vou me esconder, vou me esconder. Se eu me esconder no cantinho, talvez o monstro não venha. Gente, eu acho que ele está pegando geral. Ah! Não, não vem ninguém para cá, não, hein? Ó, até agora, minha saúde está de boa. Ele não me achou aqui, galera. Ai, minha Nossa Senhora. Está todo mundo pulando e morrendo ali. Eu, de tática, vou ficar nessa salinha daqui. Ai, meu Deus do céu. Ele veio, ele veio. Não, não. Minha energia ainda está 100%. E tem alguém quase morrendo ali, pulando igual uma pipoca, gente. Está pulando mais que meia pipoca. Ah, meu povo. Cadê? Morreu todo mundo? Ai, o portal! Ah! Ele apareceu aqui, galera! Minha Nossa Senhora! Socorro, sobrou só eu! Gente, gente, vocês viram isso? Ele apareceu. Ele apareceu, deu um porra... Está todo mundo morto. Está todo mundo morto. Está todo mundo lascado! Meu Deus. O que aconteceu? Pagou luz. Pagou luz. Pagou luz. Gente, só sobrou eu. Não acredito nessa lasqueira. Só sobrou eu e debilitada ainda, com dano. É... Será que o monstro se foi? Eu falei. Meu Deus do céu, morreu todo mundo. Sim, eu acho que ele se foi. E eu fiquei tão maluca que eu estou conversando comigo mesma. Meu Deus do céu. Tinha tanta gente. Eu odeio quando isso acontece. Eu vou ter que resolver tudo sozinha. Olha, pessoal. Desculpe pelos problemas técnicos. Problemas técnicos? Só se isso for muito 3D, galera. Sai um monstro assim da lasqueira. Ó, por algum problema. Teve algum problema na fita e a fita não passou. A fita do... Do... Do filme. Aguarde que a gente vai resolver. Eu sou trouxa. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu não quero resolver. Eu... Ô, moço. Eu só quero meu dinheiro de volta e ir embora. Ei. Todo mundo morreu. Você não viu que tinha mais gente aqui? Só sobrou eu. O que que tá acontecendo? Tá tudo lascado. Eu não consigo fugir, gente. Eu quero ir embora, moço. Só deixa a minha pipoca comigo, por favor. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Não dá pra sair. Tô presa. E agora? Ué. O portal. Ele tá aparecendo. Será que ele vai devolver as pessoas que ele matou? Seria fácil demais, né, Renatinha? Não tem como. Morreu, morreu. Tá morto, mortinho. O que que é? Eu acho que o portal me sugou, galera. Eu acho que o portal me sugou. Opa! Olha eu! Eu virei um fantasma? Não. Eu tô aqui com a pipoca na mão, pelo menos. A pipoca tá intacta. Será que... Gente, eu fui sugada pra dentro do filme. Sim, nós estamos dentro do filme. Nós quem? Só tem eu. Todo mundo morreu no dano. Meu Deus do céu, isso é muito assustador. É assustador demais mesmo. E agora? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pessoal, o que que a gente deveria fazer? Pessoal quem? Só tem você, Renatinha. Vamos explorar a área e ver se a gente acha algo útil. Ah, não! Ah, não, 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 não. Por favor, me deixa viver. Cadê ele? Gente, o que que aconteceu? Ué? Ai, meu Deus! Era o monstro. Era o monstro. Não sei nem. Gente, eu me arrepiei toda agora. Tô até la escada. Ele ainda tá aqui? Não sei. E agora? Eu acho que ele se foi. E eu vou me for também, gente. Tá, maluco? Nós precisamos sair daqui rápido. Vamos sair. Siga o caminho. Agora eu só não sei se eu tô seguindo pro lado certo, pro lado errado. Eita, lê, 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 eu tô vendo alguma coisa ali no final. Tô vendo alguma coisa. Acho que é uma ponte, galera. E agora? Fui errado? Não, ganhei as moedas, tô viva. Olha, tem um vale aqui. Tem uma ponte e um buraco, né? Tá. Então a gente deveria cruzar a ponte, mas não tô conseguindo. Tá travado? É. É a nossa única opção de sair daqui é cruzar a ponte. Beleza? Mas tá ventando demais pra cruzar. E agora? Cruze a ponte. Beleza? Tô cruzando. E aí? Espera. Eu acho que eu deixei meu telefone cair lá embaixo. Nem que fosse a pipoca tu ia voltar, Renatinha. Tu tem que ir embora. Mas não tem nada que eu possa fazer. O que que tá acontecendo? Eu sabia. Vamos se lascar. Parou no meio da ponte igual uma trouxa. Ai! A ponte tá chacoalhando. Eu tenho que cruzar. Eu tenho que cruzar, galera. Eu tenho que cruzar. Ai, vai, Renata. Vai. Vai, Renatinha. Cruzei, cruzei. Eu acho que eu fui pro lado certo. Eu espero. Eu só sei que eu vou continuar correndo como se fosse minha vida, galera. Ah, minha Nossa Senhora. É a tua vida, Renatinha. Oh, meu Deus do céu. E agora? Gente, não sei. Tô seguindo o caminho. Ai, que bom. Nós conseguimos. Nós quem? Eu, eu mesma e mim. Olha. Isso daqui é muito perigoso. É perigoso demais mesmo. Eu tô cheia de medo. Nós precisamos tentar continuar o caminho. Eu acho que eu achei um caminho aqui já. Ok. Vamos seguir o caminho. Segui. Beleza. E agora? Pra onde eu vou? Beleza. Acho que é por aqui, galera. Parece ser por aqui. Até porque pra que que teria esse tronco se não fosse por aqui? Mas não dá. Tem um rio ali. Ué. Onde eu tô? Oh, não. Oh, não o quê? Eu tô no caminho errado? Nós, nós, eu, Renatinha e Renatinha mesma, não podemos atravessar o rio por causa da correnteza. Eu tenho uma ideia. Vamos construir uma ponte procurando madeiras. Beleza. Vamos lá. Opa. Já apareceu uma aqui, galera. Que isso? Tá lascado. Doze madeiras? É isso mesmo, meu povo? Oh, meu Deus do céu. Vou ficar aqui pra toda a vida, para todos sempre. Procurando madeiras pra construir uma ponte. Ah, minha nossa senhorinha. E agora? Pelo menos a gente já achou três. O bom de você fazer com muita gente, a história da galera não morrer, é que nesse momento a pessoa vai te ajudando, né? Porque senão você tem que ficar sozinha tentando procurar madeira pelo caminho. Eu tenho 12 madeiras, gente. Tá lascado. Ai, tem um olho flutuante aqui. O que é isso? Tá maluco, gente? Será que aquilo me pega? Ai, meu Deus. Essa floresta tá muito assustadora. Tem um olho flutuante. Cinco madeiras, beleza. E agora, galera? Cadê o resto das madeiras? Ué, que isso? Tem uma armadilha aqui, beleza. Não tem mais madeira pra cá. Eu vou pra esse lado. Tô vendo um brilho ali. Tô achando que é lá, ó. A gente tem que achar 12, galera. É muita madeira. Tá lascado. Aqui, beleza. Belezinha. Vamos lá. Aqui tem mais. Ah! Que susto! São pessoas mortas. Meu Deus do céu. Eu não quero não. Obrigada, moço. Gente, tem gente morta ali. Ah, meu Deus do céu. Pegando madeira. Quase eu fui pegar a pessoa achando que era madeira. Ó, tem sangue ali. Eu fui pegar achando que era madeira. Era gente morta, povo. Ai, ninguém merece, gente. Ô, meu Deus do céu. Onde eu tô? Tô perdidona. A gente tem que achar mais madeiras. Ah, tem mais ali, ó. Beleza. Faltam quatro madeiras, galera. E aí, a gente vai finalmente poder cruzar o rio. E eu acho que a gente vai finalmente conseguir sair desse filme horrível. Que, olha, eu vou falar pra vocês. Todo mundo morreu no início. Imagina! Não pode nem pedir o dinheiro de volta, porque tá morto. Agora... Ai, Renatinha, você só pensa em dinheiro na hora, numa hora dessas? Beleza, galera. Eu tô vendo que tem umas armadilhas ali pelo caminho também. Então, acho que a gente vai se lascar de alguma forma. Falta uma madeira ainda, galera. Tô vendo uma luzinha lá atrás. Mas, acredito que seja ali. Eu espero que não seja daquela galera morta que a gente viu, né? Que é a galera morta aqui, ó. Beleza. Achei. Foi. E agora, a gente tem que ir pro rio, né? Vamos lá. Achei as doze madeiras. Ah, já vai pôr a gente no rio? Beleza. E agora, a gente consegue passar, finalmente, né? Finalmente. Ué? Ué? Não. Ué, gente? Ai! Será que a gente... Galera, eu acho que a gente vai ter que construir. Ai, gente. Além de tudo, depois de passar toda aquela dificuldade, a gente tem que ir pondo as madeiras e construir um a um. Vai, Renatinha. Meu Deus do céu. Doze madeiras. Por isso que o esforço em conjunto é a melhor coisa que tem, né, gente? Trabalhar em equipe. Agora, trabalha eu, eu mesma. Comigo e mim. Meu Deus do céu. Aí fica difícil. Tem ninguém pra ajudar. Tem ninguém pra ajudar. Só eu mesmo, gente. E eu não posso pular na água, porque senão a correnteza me leva. Ainda tem isso, hein, galera? Tem que ir colocando. Ó. E com muito cuidado, porque senão a correnteza leva a gente. Vamos lá. Um a um. Oh, meu Deus. Nessa hora eu precisava de ajuda, né, povo? Mas, menos mal que não é um parkourzinho. Beleza. Vamos lá. Ué? Cadê a daqui? Beleza, galera? Show, show, show. Acho que conseguimos. Conseguimos. Beleza. Conseguimos, galera. E agora? Vamos continuar indo. Beleza. Vamos continuar indo. Pra onde? Não sei. E agora? Não sei, galera. Ó. Eu gostaria de saber pra onde esse caminho vai nos levar. Eu vou dar uma explorada aqui, galera. Vamos ver pra cá se tem alguma coisa. Eu gosto sempre de dar uma explorada, porque se chegar um monte de monstro, a gente já sabe... Opa! Tem alguma coisa aqui? O que que é isso? Ué! Ih, Lelê. Será que não era pra eu ter ido pra lá? Uh! Olha onde eu cheguei. Devia ser o final do caminho. Uma cabana. Gente, tem uma cabana. Eu tava explorando pra lá e pro final do caminho tinha uma cabana. Mas ela parece muito assustadora. Eu acho que eu não deveria entrar. Procure em volta e veja se você encontra alguma coisa. Beleza. Eu encontrei, gente. Aquela caverna lá. Não sei se aquela caverna tem a ver com alguma coisa. Ou se o monstro... Se é o portal do monstro. Aqui não tem nada. É. Parece que não tem nada. Vamos continuar explorando. Mandou a gente explorar a área? Vamos explorar a área, galera? Aqui tem um monte de armadilha, ó. Eu acho que o monstro vai aparecer a qualquer minuto. E essas armadilhas... O que é pra lá? Ali é uma cachoeira. E foi por aqui. Ah! Eu sabia, gente. Vai lascar tudo. É um monstro. É um monstro. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Ah, mamãezinha. Socorrinha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer. Eu vou sair correndo como se fosse... Minha nossa senhora. Ah, eu tô indo em direção ao monstro. Como você pode ser tão trouxa? Ai, meu Deus. Vai, Renatinha. Ah! 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 Vai, 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 vai. Vai, Renatinha. Vai, Renatinha. Vai, Renatinha. Será que eu tenho que ir pra... Ah! Eu posso ter que ir pra aquela cabana, galera? Eu acho que é isso. Será que... Ah! Meu Deus do céu. Minha nossa senhora. Minha nossa senhorinha. Mamãezinha, socorrinho. Socorro. Socorro. Eu vou aqui pra ver se ele não me pega. Porque eu vi que tinha uma cabana que... Ah, meu Deus. Ele vai me matar. Olha os danos, tudo. Eu subi na árvore. Aqui ele não me pega. Gente, eu devia ter ficado lá. Eu consegui subir na árvore. Ah, minha povo. Meu povo. E agora? Morri? Morri. Não. Não. Não morri. Tô com energia. Meu Deus do céu, galera. Pra onde ele foi? Não sei. Eu sei que eu vou procurar aquela cabana que eu tinha achado pra me esconder. Onde era? Pessoal, acho que é ali, ó. Pessoal, eu tô com tanto medo. É aqui. É aqui, galera. Beleza? Eu acho que eu vou me esconder nela. Aqui, ó. Dá pra se esconder. Dá pra entrar. Olha, dá pra entrar. Ó. É... Eu não tenho certeza se eu deveria entrar dentro daquela casa. Ah, é a casa que a gente tem que ir. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Olha lá. Decida se você quer entrar ou não na casa. Galera, não sei, não. Não sei, não. Acho que eu não quero entrar na casa. Porque da última vez que eu joguei chapéuzinho vermelho aqui, que foi uma história da chapéuzinho vermelho do lobo mau, quem não viu vê aí, eu fui entrar na casa e me lasquei. Então, eu vou... Eu não sei. Toda hora alguma coisa me diz que é pra ir naquela cabana, gente. Não sei, não. Eu acho que eu não vou entrar na casa, não, galera. Não vou, não. Vou catar aquela cabana que era por aqui, eu acho. Tá tudo tão escuro, galera. Que que é isso? Que que é pra eu fazer? Opa. Clareou. Clareou e eu tô perdidona. Pessoal, eu acho que a gente não deveria entrar na... Ih, agora eu tô perdida, galera. Tô perdidaça. Olha só onde eu fui parar. Ué, tá tudo tão escuro, galera. Ah, eu achei, ó. A caverna. Acha alguma coisa pra destruir. Ah, mandou a gente destruir aquela cabana. Como a gente escolheu não entrar. Mandou a gente procurar alguma coisa que possa destruir a cabana. Mas, pô, só porque eu não quero entrar, não quer dizer que eu vou destruir, tacar fogo na cabana, gente. Será que eu tenho que pegar a tocha? Que que é isso? Ó, não. Acha um abrigo porque essa tempestade é perigosa. Será que é ali? Tá vermelha ali? Não sei. Será que é isso que eu tenho que pegar pra destruir a cabana, esse vermelhinho? Rápido. Entre aqui, rápido. Ah, não. Era pra entrar aqui mesmo. Beleza. Mas não tinha que achar uma coisa pra destruir a cabana, gente. Olha, eu tomei um monte de dano da tempestade. Lasqueira. Eu devia ter ficado aqui o tempo todo. Eu sabia que essa cabana era pra alguma coisa. Será que era pra eu ter entrado na casa, galera? Não, né? Porque se eu tivesse tomado a decisão errada, eu tinha morrido, talvez. Ai, meu Deus do céu. E agora? Eu tenho que ficar aqui até a tempestade passar, acredito eu, né? Beleza. A chuva finalmente se foi. Ganhei moeda. Se morrer, vou morrer rica. Ah. Ai! Galera, o que que aconteceu aqui? Fecharam a passagem da minha cabana, da minha caverna. E agora? O que que eu vou fazer? Ai! Não, não, não. O chão tá abrindo. Ai! E agora? Agora lascou. Lascou completamente. O que que é isso? O que que é isso? Pra onde eu vou? O que é isso? Gente, tá preso. Ali parece ser uma lava. Eu não sei pra onde vou. Eu tô muito lascada. O que? Eu falei. É. É isso mesmo que você ouviu, Renatinha. Você tá muito lascada. É. Onde? Onde nós estamos? Esse lugar não parece normal. Parece um labirinto. Deveríamos seguir e achar um caminho fora daqui. Ah, meu Deus do céu. Eu acho caminho fora do labirinto. Eu vou fazer a minha tática, galera. Que eu tenho uma tática de sempre grudar na parede. Beleza? E ir seguindo pra direita. Vamos ver se essa minha tática de ir seguindo na parede pra direita, se a gente consegue... Opa! Onde eu fui dar? Não sei. Que lugar é esse? Não sei, galera. Ué? Onde eu fui? Gente, não sei. Eu tô seguindo aqui o caminho. Perdida. Ah! Eu acho que eu achei o caminho pra saída. Só pode ser, galera. E agora? E agora? Eu acho que é, galera. Eu acho que eu achei a saída ali naquele buraco que eu caí. E parece que agora tem um parkour. Não sei se é isso. Vou até aumentar o brilho aqui. Peraí, galera. Vou aumentar o brilho. Eu ia tentar aumentar o brilho pra gente conseguir enxergar melhor o parkour, mas não consegui, né? Mas vamos ver. Ó, conseguimos sair do labirinto. Realmente, tava certo. E aqui parece... Me parece ser um parkourzinho. Mas que lugar é esse? Renatinha, parece um lugar de parkour. Parkour! Parece um lugar de parkour. Ah, eu sabia. Eu sabia, senhorzinho. E agora? Ó, não! O parkour tá entrando em colapso. O parkour tá quebrando, galera. E a gente precisa sair rapidamente para o outro lado. Lascou. Lascou tudo. Saia pelo outro lado. Beleza, galera. Tô tentando ir bem devagarzinho aqui. Finalmente cruzamos, galera. Finalmente cruzamos o parkour. E pra onde eu vou agora, galera? Eu tô descendo. Ai, meu Deus. Será que eu achei a saída, galera? Será? Pra onde eu tô indo? Gente, eu tô muito perdidona. Eu não sei aonde eu tô. Que lugar é esse? Ah, meu Deus! Que susto. Que que é isso, galera? Que lugar é esse que eu não tô entendendo? Meu Deus! Que lugar horrível! É, que lugar horrível. Onde você está, Renatinha? Onde nós estamos agora? Não sei. Não faço ideia. Ah, meu Deus do céu! Lá vem o monstro! Lá vem o monstro de novo, meu povo! Gente, será que eu vou ter que matar o monstro? Eu vou ficar com um graveto. Vem vindo a minha base. Meu Deus! Rodei, rodei pra cair na base do monstro. Ninguém merece. E já que você está aqui agora, eu tenho uma surpresa especial. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Pelo menos eles renovaram minha energia! Eles renovaram minha energia, galera, pra lutar contra esses monstros. Beleza, beleza. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou conseguir mesmo sozinha. Eu acho que eles renovaram porque eu estava sozinha, galera. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai, vai, Renatinha! Fouco! Tô tentando lutar aqui. Consegui! Consegui, galera. Nem acredito. Consegui. Ai, como é que eu escapo daqui dessa lasqueira agora? Ha, 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 ha! Você derrotou os meus monstrinhos! Cadê você que eu não tô te vendo? Eu acho que agora é hora do meu triunfo. Que triunfo? Tá lascado. Eu quero ir embora daqui. Cadê você, monstro? Que eu não te vejo. Tô com medo de não ver ele, gente. Eu tenho medo de ver e de não ver. Tente escapar disso. Disso o quê? Ali, o monstro. O monstro tá ali. Escapar de quê? Des laser! Ele vai tacar laser em mim, galera. E agora? Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui no cantinho. Ué? Que isso? Você está machucando essa pessoa inocente? Apareceu um anjo. Eu vou parar você. Não, anjo não tem voz de mal. Eu vou parar você. Não! Gente, apareceu um anjo do nada e ele derrotou o monstro. Na hora certa, né? Porque olha a minha energia, galera. E agora? Me desculpe por... Ah, não. Me desculpe por estar tão atrasado, pessoal. É, mas pelo menos chegou, né, senhora anjo? Mas, pelo menos, eu consegui finalmente parar o monstro. É, realmente. Que bom, né? Eu vou teleportar você de volta para o cinema. Me teleporta pra minha casa, pra não ter erro. Eu não aguento mais. Vitória! Galera, consegui. Finalmente, venci o monstro. Vitória, galera. Vitória. Vencemos o monstro. Vencemos do cinema. Então, deixa aí muito like, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí, me... E aí, me... A CIDADE NO BRASIL